Ok, ok, agora fazendo a estreia dele no Carnaval Brasileiro, Bastidores do Carnaval, o doutor Marcos, o verdadeiro! Agora sim! Boa noite! Boa noite! Primeiro assim, chama de Marcos ou doutor Marcos? É doutor, é médico. Fala aí, Nelsinho! Ok, ok, Marcos, boa noite! Muito obrigado! Ok, 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 tô aqui! Olha onde colocaram o Doc! Vou me virar aqui, depois da medicina, mas eu vou ser repórter hoje! Tô na entrada do EMB, vou passar tudo de bom pra vocês! Eu tô cheio das minhas mandigas, desde o banho de alecrim na fazenda! Sim, ó, tá chegando! Tá chegando uma coelha batendo no bumbum dele, que que é isso? Olha, deixa eu aqui! Quem tá chegando aí, tá chegando aqueles bichinhos que eu pago uma fortuna pra minha filha andar no shopping! Ok, eu achei, não bota a família no meio, Flávia! Oito minutos, cem reais! E aí, gente! Oi, gente! Tudo bem, Nelson? Tudo bem! O Carnaval, o Marcos e a Geise Arruda, tá bombando! Gostaram do meu meio de transporte? É meu trio elétrico! Eu gostei da sua chegada! Geise Arruda, você veio! Mais um ano com a gente, Geise Arruda, Marcos, doutor Marcos, seja lá! Sejam bem-vindos ao Carnaval da Rede TV Bastidores 2018! Agora, Flávia... É um casal, Nelson! Obrigada! É um casal! Eu só vou acreditar que realmente são bem-vindos! Dá um selinho nele, Geise Arruda! Dá um selinho! Aê, aê, vai, vai! Você é que é bom, elas tuas! Aê! Bora começar esse Carnaval, galera! Ai, olha! Vou te falar uma coisa, olha aqui! O TV Fama, ele foi responsável, por exemplo, por juntar Grazi Massa Férica, Juan Reymann... Os casais? Entendo! Foi o TV Fama, sabia? Foi o TV Fama! Foi o TV Fama, gente! Bastidores do Carnaval já juntou muita gente também! Mas quem separou não foi o TV Fama! É, vou deixar bem claro! Agora, Dr. Marcos! Você gostou da Geise, Marcos? A Geise é uma gracinha! Conversei com ela no camarote, muita gente boa! Passou vários detalhes da vida dela! Ela é sensacional! Flávia, Flávia, ele tá até com uma ruda! Olha a ruda! Ah, ele trouxe uma ruda! Ele tá até de ruda! Meu Deus do céu! Ai, que bom como ele é romântico! Esse é um buquê de ruda! Em vez de ele passar na Floricultura e comprar um buquê pra você, eu trouxe a ruda! Fala que a ruda você já tem! Fala que a ruda você já tem! Fala, querido, a ruda eu já tenho! Fala, traz um buquê de flor! Tá grosso! Tá grosso! Me leva no Jardim! Eu perguntei pra ele! O Marcos, o Marcos! Já estão perguntando no Twitter o seguinte! Você tá solteiro ou não? Tô solteiro! Bem solteirinho! Já tô solteiro! Já, já! Já, já! Tchau, tchau!